Agora, falando em rica simplicidade, vamos falar com uma pessoa que faz uma culinária rica e simples e ela é uma riqueza de querida. Seja bem-vinda. Obrigada de novo. Aritana, sempre muito bom te receber aqui. Eu sempre vim aqui. Só que você demora, você deveria vir aqui sempre, entendeu? Só chama que eu vou. Cola, cola na gente. Vou colar. Tá bom? Vamos coladinho. Ó, Aritana hoje recebeu um desafio da produção, é assim, um prato pro final de semana, daqueles que a gente não precisa pensar muito e ela trouxe uma solução maravilhosa. Trouxe um prato super simples, como tá calor, né? E peixe é uma coisa que tá em foco agora por causa da Páscoa. Então eu vou ensinar vocês a fazer um macarrão com salmão e legumes. Então tá. Você pode substituir o salmão pelo peixe que você tiver em casa. E você pode substituir o legume pelo legume que você tem em casa. A brincadeira é a gente pegar aquele resto de geladeira. Exatamente. Não precisa se preocupar, entendeu? Então segura aí que a gente vai voltar. Você que tá em casa já vai se preparando, porque a gente vai usar o que tem. É se virar com o que tem na geladeira. Show, gente. Você viu o salmão fresquinho? Aqui, vambora. Vamos usar. Vamos. Então o que a gente faz? É bem fácil. Água fervendo, sal, põe o macarrão pra cozinhar. Quanto de sal? Ai, eu... Minha avó me ensinou assim, pra você cozinhar um macarrão e ele ter o sabor do sal, tem que ser uma água do mar. Hum. Entendeu? Não ponha pouco sal, gente. Se não fica, não vai ficar com o sabor de água do mar. Tem que estar salgado pra ele absorver e ter o sabor do sal. Pode ter uma dica. Não vai ficar sem sal. Aqui a gente tem o salmão. Eu vou jogar só um pouquinho de limão. Eu gosto de pôr na hora, não gosto de pôr antes, porque o salmão, o limão cozinha o peixe, né? E um pouquinho de sal. Frigideira bem quente. As panelas aqui a gente não precisa de óleo. Ah lá, que maravilha. A gente vai pôr... Eu sempre ponho primeiro com a parte da pele pra baixo. Tá. É mais fácil, tá? Enquanto ele vai dando aqui rapidinho essa fritada, eu já vou escorrer o macarrão. Você quer aumentar? Uhum. Aí, vamos escorrer o macarrãozinho. O macarrão, as pessoas erram um pouquinho, às vezes, o tempo do cozimento dele, né? Eu posso ensinar, ó. Cuidado você em casa, né, gente? Aqui a cozinheira já tá acostumada aqui em mamão. Ó, não sei se vocês conseguem ver onde que eu posso pôr. Ó. Tá vendo que tem um mini, mini, mini... Não sei se vocês conseguem ver, é difícil na televisão. Mas em casa era pra ver. Fica um... Um branquinho. Um branquinho. Esse mini branquinho é o que dá o al dente. Se você tirar ele totalmente, ele não é al dente, ele é o cozido. Tá. Então, essa é uma dica. E outra dica que as pessoas acabam esquecendo... Cuidado, peraí que tá quente aí o cabo. Deixa eu pegar um pano. Um pano pra vocês. Menina, eu preciso de um pano aqui. Será que esse daqui te ajuda? Então vai nisso. Uma coisa que às vezes as pessoas não prestam atenção... Porque aqui é a panela também. É a panela quente. Sigam sempre a recomendação do fabricante. Tá. O fabricante sempre vem pra você. Olha, gente, é cinco minutos, seis minutos ao dente, oito minutos normal. Vai direitinho na dica, né? Então vai, gente. Pô, um cronômetro custa tão baratinho. Acho que eu vou pôr na pia mesmo. É, o que que eu põe? Deixa eu te ajudar aqui. Vai aqui que vai pra mim. Não tá a nossa vinha, eu tenho medo de fazer lá. Vai, melhor. Ó, o nosso salmão já tá cheirando. Deixa eu ver. Aqui, se eu tenho um pegador pra você, eu acho que vai facilitar. Quer usar esse? Pode ser. Ó, escorremos a massa. Tá. Uma outra dica do macarrão é o seguinte. Não coloquem óleo. Porque quando você coloca o óleo no macarrão, você impermeabiliza ele e ele não consegue absorver o molho. O óleo é sempre um impermeabilizante. Então você, sabe que às vezes você faz um molho, olha, eu não vou usar a pele, eu vou tirar. Tá. Mas eu vou deixar ela aqui do lado porque ela solta uma gordura gostosa porque dá um sabor no macarrão. Legal. E tá vendo que bacana? Não grudou mesmo. Não grudou, gente. As panelas aqui são, olha lá, jóias. Isso é bom, hein? A gente não precisa cozinhar ele muito porque ele vai acabar voltando pro fogo, tá? Então é só... Pra dar uma selada. Pra dar uma selada e o que eu quero é que suje a frigideira. Porque esse óleo que ele solta, esse aroma que vem todo de dentro da frigideira é o que vai dar o aroma no nosso macarrão. Que delícia. Tá um cheiro bom aqui? Tá um cheiro bom. Cheiro bom. Olha que hoje eu vou almoçar gostoso. Fica aqui, almoça comigo. Vida Melhor vai até duas e meia da tarde. O programa tá maravilhoso e sempre pensando em você. Ó, eu dei só uma seladinha. Tá, já tirou. Ele tá meio cruzinho porque eu vou ainda esfarelar ele e voltar ele ali. Tá. Então você tem que tomar cuidado porque salmão, se você cozinhando demais, ele resseca. Uhum. Agora aqui eu vou pôr um fio de azeite. Gente, a panela é ótima, mas é porque o macarrão ele é meio uma base de um azeite e óleo. Ah, um azeitinho, né, gente? Se você não gosta do azeite, dá pra fazer, eu já fiz com óleo de coco. Tá. Só que é aquela brincadeira de dar o sabor do coco. Primeiro a cebola ou primeiro o alho? Eu gosto primeiro do alho, mas isso é de cada um cozinha de um jeito. Ai, ai, ó lá, tá bom, tá muito alto. Por quê? O alho, ele... A cebola solta em líquido e aí você não consegue dourar o alho. Porque aí, ó, tá vendo? Então doura o alho e depois coloca a cebola. Ó, a cebola vai ficar um pouco escurinha, por quê? Isso é o sabor do peixe que tava aqui. Tá. Dão uma saladinha. Você não precisa fritar muito, porque ainda vai fritar com a cenoura. Tá, já. A minha avó me ensinou, tipo, subir o cheiro, você pode jogar o próximo ingrediente. Vamos jogar a cenoura. Se você cozinha de vó ensinando, é muito rico, não é? Isso é maravilhoso demais. Não tem nada melhor. Eu imagino que deve ter sido um privilégio muito grande. Ah, se eu tiver essa sorte. Eu gosto dos legumes al dente. Não gosto daquela coisa mole, né? Vamos dizer assim que mole já vem... Essa cenoura tava... Raladinha. Só crua. Raladinha. Vou dar uma puxadinha aqui um minuto, deixa eu pôr o sal. Quer que eu passe daí? Pode ser. Obrigada. Eu vou colocar o sal. Eu gosto muito nesse prato da pimenta caiena. Ela é uma pimenta que não é difícil de achar. É só as pessoas procurarem. Ela tem um aroma diferente, um sabor diferente. Ela não é tão picante quanto a cebola normais. É só mais o sabor. Mas vocês podem usar a pimenta que você quiser. É aquela coisa, gente. Eu aqui tô usando a cenoura e a abobrinha. Mas não deixa de fazer. Faz com o que você tiver na sua casa. Ai, não tem o salmão? Não tem problema, gente. Faz com atum. Tá. Faz com atum, faz com aquele peixinho branco que tá sempre, às vezes, mais baratinho na feira. Isso não tem problema. Ó, joguei aqui. E pode fazer com outra proteína também, não pode? Pode, dá pra fazer com carne, dá pra fazer com camarão, dá pra fazer com várias. Ó, o salmão, ele dá uma quebrada por ele mesmo. A gente pode vir puxando. Daqui que eu quebro ele aqui. Ó, ele é muito facinho. Vou cortar ele um pouquinho pra você, tá? Pode cortar. Aqui vai muito de cada um. Na minha casa, eu gosto de pôr eles em pedacinho. Mas se na sua casa, sua família não gosta, você pode cortar assim, ó, e deixar. O salmão também vai muito do gosto de cada um. Tem gente que gosta dele mais bem passado, tem gente que gosta dele mais ao ponto. Só toma cuidado porque um salmão bem passado é um salmão seco, tá, gente? Tá um cheiro bom, gente. Ó, dá pra seguir a Aritana lá no Aritana Maroni no Facebook ou no Instagram. Aritana Maroni Oficial. Oficial. Vamos dar uma... Ah, baixei demais, né? É, mas é porque essas... Essas panelas, elas são bem boas, elas acabam mantendo o calor, então não tem problema. Ó. Aqui é um, dois minutinhos. A gente vai fazer o quê? Jogar o macarrão. Tá pronto. Quais são os seus projetos agora, hein, Aritana? Eu tô com um canal que começou agora, que chama Boca Nervosa, que é muito legal. Só de comidas deliciosas pras boquinhas nervosas. Não é só comida, temos fofocas também. Ah, é? É muito legal, a gente sempre acaba pregando um convidado. É lá no YouTube? Lá no YouTube, Boca Nervosa, a gente sempre pega um convidado legal. Ahn. E aí eu cozinho pro convidado e a gente aproveita pra saber um pouco mais. Cozinha e faz fofó. Foca. Da vida dos outros, né, gente? Porque não tem o que saber, a gente gosta de saber da vida dos outros. Ó, joga o macarrão, dá uma boa mexida. Eu gosto de uma salsinha. Se você gosta de um coentro, aqui também fica muito bom, super combina. É aquela coisa, não deixa de fazer. Faça com os ingredientes que você tem na sua casa. Ai, tá vendo só? Um segundo, se você tava lá com tudo preparadinho, Foram sete minutos de cozimento do macarrão. Não foi isso? Foi. Em casa, quando eu faço, enquanto o macarrão tá cozinhando, você dá uma puxada aqui. É muito rápido. É muito rápido, gente. Esse é um prato legal, mesmo pro sabadão. Aquele dia que é mais corrido, mas que ao mesmo tempo tem que ser festivo, né? Afinal de contas... Ou o domingão, né, que a galera acha que o macarrão tem que ser de molho, que tem que ser aquela coisa pesada, o final de semana aí tá vindo quente. Então, acho que é legal você ter a sua opção de uma pastinha mais gelada pra você comer, mais fresca. Ou na sexta-feira, como é o caso hoje, olha só a honra e o privilégio. Ou você... Bem, isso é um macarrão... Vocês estão vendo, gente? É super fácil de fazer. É um prato super gostoso. Não vou falar, mas é a adaptação de um restaurante super legal que tem aqui em São Paulo. Você não pode falar não, é? Posso, gente. É que eu não sei se eu posso. É um prato que eu copiei do Ritz. Ó, que chique. Só que o Ritz serve com camarão. Camarão é caro, né, gente? Então a gente põe o peixe ou pode pôr também o atum. Fica muito bom. Super ideia. Não tem atum. Se eu colocar o atum, é o atum fresco? Não, pode comprar aquele da latinha mesmo. Eu posso pôr um atum de lata? Aquele atum de lata, mas se preocupe em comprar o pedaço. Aquele que sabe que vem em pedaço, se preocupe em comprar ele e fica uma delícia. Sabe, às vezes você vai viajar com o pessoalzinho pra praia, não quer gastar muito dinheiro. Meu, uma lata de atum, uma cenoura, uma abobrinha, uma salsinha, tá pronto. Gastou praticamente nada, saiu da rotina e fez um prato delicioso. Tá vendo só? Entra lá no YouTube, no Boca Nervosa. Eu gosto, mas eu tenho uma coisa com... O queijo e o peixe. E o peixe, eu prefiro quando eu como uma massa com peixe ou com camarão, eu gosto sem queijo. Eu sem queijo. É que eu sou bem... Você é do queijo, meus filhos também são do queijo. Mas eu prefiro... Meu filho não come queijo, gente. É mesmo? Eu acho tão engraçado, meu filho não come queijo nem no lente. Obrigada, viu, Eritana? Eu vou experimentar junto, gente, porque eu nem vi se tava bom de sal. Cadê? Tá bom de sal? Judinho! Judinho sem dó! Eu acho uma delícia, só porque ele é levinho. Pegou os degustos, só um monte de sal. E você vê que não coloca nada na panela, além do azeite. E você sente na massa o gosto do peixe, você não sente? Uma delícia. É a sujeira da frigideira, gente. É o sabor do peixe na frigideira. Então sempre usem a mesma frigideira pra fritar e pra puxar o refogado. Tá vendo só? E pode usar a que a gente tá indicando, porque ela é boa demais. E não esquece, hein, gente. Eu não vou parar. Vamos almoçar comigo? Vou parar agora, não. Só mais uma, vai. Ah, não é porque eu fiz não, ficou bom mesmo. Isso é show, né? Tô brincando. Uma honra. Uma delícia. E ó, gente, esse momento no oferecimento Zafari. Passa lá, hein?